Você está preparado? Você está preparado? A partir de agora, vamos começar uma viagem no tempo. 4, 3, 2, 1... Music Junker Sensíveis! Vamos lá! Oi, gente! Tudo bem? Boa tarde para quem já almoçou! Está no ar mais um programa Saturday Night com Paulo Zucchi até as 1 da tarde! Um programa que é pura nostalgia! Tocando só o melhor dos anos 50, 60, 70, 80 e 90! E aquele abraço para o Joãozinho Perfeitinho, nosso locutor! Programa Show da Manhã é sucesso! E logo mais tem um programa Sertanejo Prime com Wilson Ferraz! Vem comigo nessa! Aquele abraço para a Deise, a Fátima, o Bombado e todos os ouvintes! Lembrando que este programa é gravado! Quem quiser pedir música é só mandar mensagem no WhatsApp ou ligar 6699-623-7075! Facebook Paulo Zucchi, Instagram DJ Paulo Zucchi Oficial! Vem comigo nessa! Vamos de música! Por aqui, só sucesso! Educativa FM de Pochorel para toda Rondonópolis e São José do Povo! Paulo Zucchi, locutor e DJ! Não me pares, vamos, vamos, a volar! Que as graves são o vento quando tu entras em trance! Más potência, pide pista, que despego! Ponte na órbita nas fiestas, 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 loucas como esta! DJ Paulo Zucchi!